Então eu vou deixar que ele se apresente pra você Eu só queria ter o orgulho de dizer que essa banda aqui foi a banda campeã de 2011 Elétrica! Valeu galera! Agora sim eu tô aqui de novo com a banda completa Nós somos a Engenharia Elétrica A primeira categoria que a gente vai apresentar é a categoria instrumental Nossa querida Dani Luscianos Xerrino Padeiro Salsicha na batalha Zê no suido Rodolfo no baixo E Charlão no sax É, parece que não tá saindo o sax aí embaixo A gente vai fazer a peça Eles vão apresentar pra vocês a peça Só dança o cinema Estão jogando Espero que vocês aproveitem E tá dando saudade de graça no clube E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.